Hoje você tirou o dia pra me apresentar, me deixa, me deixa E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte A gente tá aqui na minha cidade, em Londrina, no estado do Paraná, e mano, eu queria confessar pra vocês que agora são exatamente seis e nove Tá de dia aqui ainda por causa do novo horário de verão Só que galera, aqui tá muito quente, tá tipo muito, mas muito quente mesmo, tá abafado, sabe? E eu não tô conseguindo fazer nada tarde, mano, só consigo fazer minhas coisas depois que tipo que o sol dá aquela baixada, sabe? E hoje eu tô pegando aqui a Zemil pra me sair Minha moto roca tá aqui, no jeito, cachorro, me deixa em paz, para de pular no meu shorts Para, 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 para Ô, ô, ô meu Deus do céu, vai brincar na sua piscina Ele já furou a piscina dele, ó, isso aqui era uma piscina Ih, o que você fez com a sua piscina? Você acabou com a sua piscina, Jack Você acabou Ih, vamos nessa, eu vou passar na casa do meu amigo Danilo, vou lá passar a trocar uma ideia com ele Vamos dizer mil, vamos no corte Daquele jeitão, e galera, lembrando, pra quem é novo aí no canal, não esquece de se inscrever aqui Porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal, então, mano, já se inscreve E pra você também que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Bom, vamos pegar aqui a Zemilzeira Aquela partidinha, né, de lei Coloca em letra antes E... E bom, ó que eu vou Vem meu zona, né, bora? Vem meu zona, bora, né, bora? Vamos dar uma aceleradinha, dar um rolezinho de leve Encostar ali no Danilo, trocar ideia com ele Toma um gole de coca, né? Dando aquela chicada, moça, essa moto, ó Olha, você é louco, tio O bagulho é bruto demais, mano Zemilzeira é chave, hein, rapaziada Zemilzeira é chave Zemilzeira acelerou o bagulho ainda Tá maluco Tem que tomar cuidado aqui, hein, rapaziada Porque aqui vou falar pra vocês Se acelerar muito forte Vira pra trás Isso Vai ser difícil a próxima moto do canal Ser mais forte que essa, hein Porque a intenção é Em cada um milhão de inscritos A gente trocar de moto, né Zemilzeira acho que vai ser bem difícil Ser superada Se é que vocês me entendem, né Acho que vai ser difícil ser superada, né, mano E bom, vamos indo nessa Chegando ali na casa do Danilo Nós já volto aqui com vocês Beijavrão, meu filho Cheguei aqui, ó E ó o que tá acontecendo aqui, ó Virou um salão de cabeleireiro aqui O negócio Virou sim, o cara rapou minha cabeça, mano O que que você está apontando aí, mano? Rapaz O cara rapou minha cabeça, tio Aí, meu Deus, o negócio tá igual a um azê, bro Eu não vou dar muito detalhe Guarda o moço Aí, ó Vem, não vou nem dar muito detalhe Fica tranquilo Mas ficou bonito, hein, amigo Nossa, ficou uma maravilha de Jesus Com certeza a crunch Acho que você perdeu a crunch, hein Rapaz, não tem nem mulher É pra mim conquistar uma mulher desse jeito Olha esse detalhe aqui A Bruninha não vai querer mais ficar trancada no quarto Aí, boi, boi, boi Aí já não é mais mulo, ó, Danilo Pode cortar o cabelo Pode ou não? O que? Pode? Ai, ai Tem que deixar mal a sobrancelha agora, hein Tá louco? Vamos fazer uma bola agora Já que não tem nada Vamos fazer uma bola Tá louco, mano? Pô, vocês acabaram Quer cortar, quer cortar, gente? O resto ou não? Deixa assim, rajado Pia, corta aí, mano Tira a sobrancelha, Pia Tá louco, rapaz? Minha sobrancelha Tá acabando a cara Você já foi com a maquininha na sobrancelha dele? Já, já foi Cheguei aqui Olha, ficou uma maravilha Danilo tava trolando o dentinho ali, ó Com a maquininha de cabelo Os caras fez uma aposta ali, tá ligado? Que o canal do dentinho pegasse 10 mil Foi isso, Danilo? Foi isso, foi isso Que o canal dele pegasse 10 mil inscritos E pegou, tá ligado? Não, não pegou ainda não Não pegou ainda? Só adiantou o corte Não pegou ainda não Então vai lá e se inscreve no canal do dentinho Vai lá Fih, agora o dentinho deu um canal O que você acha? De coitado, tia O corte novo dele aí Vai, começar o ano novo e corte novo, né, Fih? Ainda nova, corte novo Começar realmente o ano do zero Você é afogado Essa foi top Nossa, mano Ficou top Ficou sim, tô certeza Entendi Ficou top Só pegar uma molezinha e pro sinaleiro, moleque Aí, Pia, acabou, Rubi? Não acabou não Não, Zé, era Acabou tudo Foi aqui Meu Deus Os caras tudo louco, tá ligado? Bom, vamos pegar a motoca aqui agora Vamos sair Vou ter que dar outro rolê ainda E trocar ideia com vocês Vocês vão ver Do que que eu tô falando aí Vamos pegar Vamos fazer museira aqui, ó E vamos sair no Vral, Fih Voltei aqui pra casa E agora, galera Eu tô numa dúvida aqui Muito cruel, tá ligado? Vocês sabem Que eu mudei a cor, né Da minha BM Meu carro aqui, ó Era branco Eu deixei vermelho E agora Eu tô pensando aqui Se vale a pena a gente botar Uma cor nova No meu carro Eu não sei, tá ligado? Ficou bem bonito O jeito que tá aqui Parece até que Tipo, o carro tá pintado, sabe? Mas Eu acho que eu preciso dar uma mudada Eu quero dar uma mudada E logo, logo Porque eu não mudei no documento A cor do carro Então, tipo Se eu parar na Blitz Com ele vermelho Vai dar o mesmo problema Se eu mudar de cor E é aí que começa a ficar a dúvida, né Qual pode ser a nova cor da BM? Pra isso Vamos fazer o seguinte Vamos continuar nosso rolê de moto Vamos dar uma volta Porque eu quero falar pra vocês As cores que eu tenho em mente Pra próxima cor do carro Eu acho que vocês vão gostar Eu tenho certeza, na verdade Que vocês vão gostar Bom, vamos pegar nossa moto aqui Vamos dar uma volta Porque eu preciso muito Falar isso com vocês Então E aquele negócio, né Próxima cor da BM, rapaziada Que eu tô querendo É uma cor mais clara, né Muita gente comentou Pra eu colocar uma cor mais clara Porque o vermelho É uma cor muito Pesada, né Como se diz É uma cor muito pesada Então, tipo Fica naquela, né Será que o vermelho Ficou top mesmo? Eu achei que o vermelho Ficou top Ficou lindo, tá ligado Ficou muito bonito o vermelho É... Deu um destaque assim Surpreendente no carro Ficou outro Eita, filha Calma aí Calma aí Deu outro destaque no carro Tá ligado A cor vermelha A cor vermelha Tipo, ficou bem bonita Lembrou, tipo, Corvette Tá ligado Lembrou, tipo Um carro assim Ó, branco aqui, ó Branco, tipo Parece que não tem destaque Sabe? Agora uma cor que eu tava pensando Que ficaria massa Era Azul Bebê Você pensou Azul Bebê, rapaziada? Azul Bebê Eu acho que ficaria muito bonito Azul Bebê, tá ligado? Ou então um verde Falaram um laranja também, né Mas eu não sei Eu acho que um laranja Não ia ficar muito legal, não, velho Eu acho que um laranja Não ia ficar muito legal, não Laranja ia ficar muito Bem parecido com o vermelho já, né Não ia dar aquele Tcham Aquele negócio Laranja Agora o vermelhão Já deu, né Agora, tipo Uma cor mais light Seria um Azul Bebê Mano, eu tenho certeza Que um Azul Bebê Ia ficar massa, tá ligado? Um Azul Bebê Ia ficar muito bonito Porque ia ficar aquela Corzinha leve, tá ligado? Porém chamativa, né? Porém bem chamativa Porque Azul Bebê Com certeza ia ficar Muito chamativo O negócio Azul Bebê Será, rapaziada? Vou deixar a viseira aqui Porque o rapaziada Tá cortando o grama Porque vai voar uns fiapos No meu zóio Já Já dá ruim E lembrando aí Que já já Tá saindo o boné Do canal Lá na loja Então você que não segue A loja 021 ainda Não perde tempo, meu amigo Já corre lá Começa a seguir Na hora que você é o boné Do canal Você tá ligadão E você garantiu O seu também, né? Tem que garantir O próprio boné Do canal Que tá pra sair Vamos no rolê aqui Mano Eu ia mudar O negócio do carro Tá ligado O documento Por causa da cor Acabei nem indo lá ainda Tio Já tô pensando Em mudar a cor de novo O vermelho A cor dessa caçamba Se não quiser Vermelho É da hora É da hora Tá ligado Vermelho é top, mano Só que eu acho que um azul bebê Ia ficar mais bonito Vocês não acham? Um azul bebê Já pensou? Um azul bebê Ou então um verde assim Me falaram pra colocar laranja Mas laranja Eu acho que vai ficar muito Parecido com o que já é Já tá vermelho Se colocar um laranja Vai ficar tudo no mesmo tom Vai ficar tudo bem parecido ainda Eu acho que um azul bebê Vai ficar muito louco Amarelo também Talvez vai ficar legal Fica mais legal Do que laranja Porque laranja Laranja vai ficar igual vermelho Mano Não compensa colocar laranja Tá ligado? Agora um verde Já pensou um verde Da cor dessa grama aqui Da cor dessa grama Ou então Um azul bebê Nossa azul bebê Será que é pina, motinho? Será que anda? Será que anda? Só um tiquinho Só um cadinho Mano Eu tô confuso Nesse negócio da cor Você é bancado Ó, laranjão aí Amarelo Amarelo sim Agora um laranja Dependendo do laranja O que for Tá ligado Vai ficar um relato Dependendo do laranja Que for Vai ficar muito vermelho O negócio Aí não vai ficar legal Tá ligado? Azul bebê Azul bebê Será a nova cor Da Z4 Rapaziada Ou verde Comenta aí abaixo Ou amarelo Tá ligado? Vermelho já foi Branco também Mas não sabe ainda Tá naquela cruel dúvida De qual cor A gente pode colocar Tem o verdão Verdão Acho que ia ficar massa Verde Eu tenho certeza Que ia ficar legal Mas também não é certeza Ó, vermelho Vermelho é da placa Meu Deus do céu Que dificuldade Pra decidir Que dificuldade Eu vou esperar o comentário De vocês Eu quero que vocês Me mandem direct Também, né Manda no direct Pra mim lá no Instagram Que é Mike Moraes Caso você não me segue Já segue Eu lá Vai lá Corre lá no Instagram E me manda direct Também da cor Que você acha Que eu devo Deixar a Z4 Se você acha Que o vermelho Tá legal Comenta também Porque daí A gente de repente Deixa Um tempão aí No vermelho ainda Né mano Ela ainda não saiu Nem na Nem na capa Ainda com o vermelho Então o vermelho Tá bem novo Mas a gente pode mudar Parcerias aí Com a Superfilme Londrina Obrigado Superfilme E a Autac Adesivos Que mandou pra gente Vamos continuar aí Firme e forte Vamos botar o tacão Rezona aqui Mano Os caras deixaram O carro Tá ligado Muito bem feito Muito bem feito Os caras da Superfilme Deitou no negócio Se quiser envelopar Meu filho É só ir lá É sério Ficou muito perfeito Muito perfeito O do Audi Tinha ficado legal também Só que porém Do Audi Teve algumas partes No acabamento Assim que tipo Que acabou dando ruim Sabe Não sei se foi por falta De cuidado meu O que que aconteceu Mas do Audi Deu problema Agora na BMW Ficou perfeito Ficou perfeito Tá ligado É um negócio mesmo É pegar e mudar Essa cor de novo Meter uma cor chavosa Não vai ficar lindo Meu amigo Vai ficar a coisa Mais linda O negócio E o grauzinho Mano Essa moto aqui Mano Tem que tomar cuidado Com esse trem Ô motinha forte Sério Que motinha Lazareta Pra bater um papo Aqui Você tem que tomar cuidado Você tem que estar esperto Senão você se quebra Tá ligado Ó Eu vou esperar O comentário de vocês Vamos ver O que que a gente faz Na BMW Eu quero mudar De cor logo Logo Igual falei pra vocês As cores As cores Que eu tô pensando Azul BB Amarelo Verde Vermelho já foi Tá ligado Quem sabe o rosa Não sei Mas eu vou deixar Que vocês comentem Abaixo Que eu vou estar De olho Em todos Os comentários Beleza Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E até a próxima